E não meu senhor, pode atirar, pode atirar, então ele está limpo, fui eu que matei. Não, 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 vocês acham que vão encostar nele, não pode não. Não, 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 não encostem nele, não encostem nele, dê pra tira. Eu quero o meu espelho, eu quero o meu espelho, eu quero o meu espelho, vem, 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 eu quero o meu espelho. Eu quero o meu espelho, eu quero o meu espelho, eu quero o meu espelho, não, não encostem nele, Guilherme. Não deixa você mais perto, Guilherme. Você vai ter que levantar o Guilherme, ligar com o pai. Não encostem nele, não encostem nele. Não tem mais perto dele, não tem mais perto dele. Abre você lá. O Guilherme. O Guilherme. O Guilherme. O Guilherme. O Guilherme. O Guilherme. Vai lá. Eu vou ter que levantar o Guilherme. Não deixa eu chegar perto dele. Tira meu filho, eu quero que ele fique com o pai. Eu não quero ela nada. Eu não quero ela, eu não quero ele. Não, eu não me importo. Eu quero que ele fique com o pai. Não, eu não me importo. Tira ele. Tira que eu briga com o pai me buscado. Não, eu não quero ela perto dele. Eu não quero você perto dele. Eu não quero você perto dele. Eu não quero.